Então nós estamos aqui com um, dois, já ajetamos e agora o terceiro Meu irmão Ricardo está ali, olha Gente, vocês tem que ver, à noite a gente não consegue dormir aqui Agora ele vai ajetar mais, olha, está vendo? Você está forte, hein, cara? Olha, a gente tem que ajetar aos pouquinhos A gente avisei a vizinha aqui Para poder fechar a janela lá, fechar tudo, porque as abelhas vão atacar, né? Você tem que estar preparado Nós estamos aqui, olha Não tem jeito não, gente, à noite toda, dia todo Preocupa muita gente, então A gente vai ter filha agora, recentemente E a gente tem medo de a abelha aplicar uma criança, né? Recém-nascida, imagina Qual a criança recém-nascida aí? Então nós temos que tomar essas providências aí Já ligamos para o bombeiro Já ligamos para alguns apicultores que tem aqui Continuou, vieram aqui, mas Já vieram aqui, tentou fechar os buracos, mas a abelha abre de novo Por mais de, em tentativas, deve ter sido umas doze tentativas de tampar o buraco e nada Então agora é caso extremo, né? Então nós temos que terminar elas, infelizmente A gente não queria mais fazer o que, né? Como vocês podem ver De verdade, para vocês verem, elas estão chegando e saindo E é muito, hein? Estou formando um bololô lá